Só você pode ajudar o mercado nacional de mangás, de quadrinhos. Quer saber como? Liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, meus amigos Mangaláticos. Hoje trazendo um vídeo diferente, trazendo um ponto de vista de que só você pode, talvez ajudar o mercado nacional de mangás, nossos mangakás que são independentes, que trabalham bastante, dão duro e que infelizmente sempre ficam nas sombras, dificilmente conseguem trazer as suas obras à luz, trazer a superfície. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu tive contato com diversos artistas nacionais recentemente, conheci o Jason do Macaimei, conheci o Giovanni que virou já praticamente meu amigo, o Levi Tonin de Born Cartola, eu fiz um vídeo falando da HQ dele, muito legal. E ele gostou bastante, entrou em contato comigo, conversou e inclusive ele fez um pedido de ajuda aí pra mim. Então estou aqui fazendo humildemente um pedido pra vocês nunca peçam nada, não, na verdade peço sim né, peço like e pra escrever. Inclusive se você não fez, já faça agora. Então o Levi Tonin com seu mangá Born Cartola, estava tudo programado pra sair esse mangá impresso, ele tem online pra você ler gratuitamente, estava tudo certo pra ser lançado pela editora VEC, mas com essa crise econômica que abrange o nosso país, infelizmente esse lançamento foi adiado, não cancelado, mas foi adiado pela editora, ficando aí com o Toninho pra correr atrás e tentar colocar o seu mangá nas prateleiras de livrarias especializadas, que ainda vai ser distribuído, claro, pela editora VEC. O problema fica por conta da impressão editorial do mangá de Born Cartola. Na história temos Gala Cartola, uma viajante mágica cuja sua única bagagem é o seu chapéu. Perdida em trilhas mundo afora, sua jornada chega em um ponto crucial onde ela conhece Terry Mack, um garoto cego que foi vítima da mais temida criatura, a Sombra Absurda. E o sangue mágico da jovem cura Terry, trazendo de volta a sua visão. E com a promessa de apresentar a ele os mais belos lugares do mundo, eles partem em uma viagem que seria breve, mas que irá alterar todo o equilíbrio do mundo mágico. Bom, eu como eu já disse, já fiz um vídeo de Born Cartola, deixo aqui no card se você quiser dar um confere, deixo o link pra você ler online, tem online disponibilizado os 11 capítulos desse mangá, o 12º capítulo pra ser lançado, que concluiria esse volume, precisa de um financiamento coletivo, galera, que tá rolando no Catarse, link tá aqui na descrição também, você pode ajudar com 10 reais, que é pouquinha coisa, eu sei que você tem aí 10 reais pra ajudar nosso mercado nacional. Se você não tiver dinheiro, também não tem problema nenhum, pegue esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp, do Facebook, com amigos, você vai estar ajudando da mesma forma, não precisa ser somente com valores, com dinheiro, apenas com divulgação você vai estar ajudando aí. O Levi, a quem sabe, conseguir trazer o seu mangá à tona e lançar ele para o mercado. Então é isso aí, galera, um pedidinho de ajuda que o Levi fez pra mim, e com o maior prazer estou aqui fazendo pra ele. Se você aí que é um autor nacional, quer divulgar o seu mangá aqui no canal, pode mandar pra mim, pode me entregar em contato, não tem problema nenhum. Essa semana eu vou tentar fazer ainda o vídeo de Macaibay e o Disney, inclusive eu vou sortear aí, tem pôster, tem um monte de coisa legal, e do Giovanni Kauan também, que eu estou devendo fazer uma resenha dos mangás dele, mas meu tempo está tão corrido, só que eu tardo, mas não falo. Então logo, logo eu vou trazer a resenha desses mangás aí pra vocês, conhecer um pouquinho essas obras dos nossos artistas. 100% BR, Rue Rue BR. Beleza, galera? Então deixa todos os links na descrição, no primeiro comentário, o Facebook do Levi, pra você ler Borne Cartola, o link do Catarse, que é o mais importante. Dê um confere aí na obra, então se você puder dar essa força, eu agradeço, o Levi também vai agradecer bastante, e é isso aí, dêem força pro nosso mercado nacional de mangás. Obrigado por assistirem esse vídeo, só de vocês assistirem, e já conhecerem o Borne Cartola, já é de uma grande ajuda, mas contamos com vocês aí. Beleza? Fiquem ligados, até os próximos vídeos, valeu e fui!